Música Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar galera das últimas informações que temos sobre a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba, é isso mesmo, para vocês entenderem melhor eu peço que fica até o final do vídeo deixa seu like, se inscreva no canal e não esqueça galera de ativar o sininho, beleza? Na descrição eu vou deixar meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky, tudo junto toda vez que tem um vídeo no canal eu posto no meu Instagram e meu Instagram pessoal, arroba underline inglês são Rodrigues e além disso o meu grupo oficial do WhatsApp do canal do Bucky, temos 5 grupos e aí mais de 15 DMs para atender a todos vocês, lá você pode fazer amigos, divulgar seu conteúdo e também falar sobre animes beleza? Falando tudo isso galera, bora começar o vídeo bom galera, eu ia trazer esse vídeo para vocês antes do último lançamento do trailer, que eu tive a informação mas eu não tive tempo de trazer esse vídeo para vocês, galera eu peço desculpas até ultimamente eu tinha diminuído bastante aí as questões dos vídeos aqui no canal às vezes por mês eu postava mais de 15 vídeos, hoje eu estou postando por mês em torno de 8 vídeos eu estou tentando buscar outros conteúdos novos, estou tentando adaptar várias outras coisas para trazer aqui para vocês mas quando eu postar um vídeo aqui no canal, conto com a colaboração de todos vocês aí para estar me ajudando com o like e com tudo mais, beleza? então continuando aí em relação ao trailer, eu ia trazer para vocês aí as informações antes do lançamento que foi aí no dia 1º de março tivemos oficialmente um dos últimos trailers eu acredito que seja para mim o último trailer aí de antes de lançar o arco da Vila dos Ferreiros porque nesse trailer ele mostrou basicamente o que a gente já tinha visto em vários outros trailers tem aí uma parte ou outra que não tínhamos visto, mas assim, oficializado agora o dia oficial do lançamento aí no caso da 3ª temporada de Demon Slayer em série é dia 9 de abril, é isso mesmo galera 9 de abril é o lançamento oficial do arco aí da Vila dos Ferreiros e não só esse último trailer galera, que foi lançado, outra questão é relacionada ao filme aí da 3ª temporada de Demon Slayer, que vai lançar nesse mês agora de março onde contém os dois últimos episódios do arco aí do Distrito do Entretenimento e contém o primeiro episódio do arco da Vila dos Ferreiros e galera, uma importantíssima informação, já foi liberada a pré-venda aí dos ingressos aqui no Brasil então se você aí tem o Cinemark, Cinepolis ou UCI Cinemas uma dessas 3 produtoras aqui dos cinemas no Brasil, perto da sua cidade é onde vai estar aí transmitindo o filme da 3ª temporada de Demon Slayer então se você tem um desses cinemas, já procura aí pra comprar pré-venda ou então entra aí nos sites e o que é mais inusitado galera, que todos nós aí já esperávamos aí dessa 3ª temporada galera, é que eles falaram que seria uma animação bem melhor que a 2ª temporada e lembrando aí galera, que a melhor animação do anime de 2022 foi aí Demon Slayer, a 2ª temporada com o arco do Distrito do Entretenimento então cara, se foi aí a melhor animação de 2022 imagine agora de 2023, com a 3ª temporada que disseram que vai ser muito, muito, muito melhor e nesse trailer galera, vimos agora, felizmente, Geneshi Nazugawa digamos, oficialmente, nesse novo arco porque como eu disse pra vocês galera, teremos só Aitanjiro Kamado, Geneshi Nazugawa, Nezuko Kamado Muitiro Tokito, Rajira da Neva Mitsuri Kanoja, Rajira do Amor Zenitsu e Inosuke não estarão, porque eles estarão em missão solo no próprio filme que vamos assistir esse mês vai estar aí mostrando porque os dois não vão estar aí nesse novo arco, esses dois vão estar em missão solo cada um aí, digamos, tomando o seu rumo tomando o seu a par de cada história mas sim galera, teremos os antagonistas a lua superior de nível 5, Yoko e a lua superior de nível 4, Han Tango galera, vai ser muita, muita, muita coisa boa nessa terceira temporada e tudo indica galera, não foi revelada a quantidade de episódios mas tudo indica que teremos em torno aí de 16 episódios dessa terceira temporada de Demon Slayer então basicamente aí, digamos, entre aspas vai até julho ou no máximo agosto essa terceira temporada de Demon Slayer e eu quero galera, que demore bastante apesar aí dessa situação toda do anime em questão aí de arco, eu acredito que eles vão até o arco do treinamento dos Hashiras que é um arco aí bem curto e que é depois aí do arco da Vila dos Ferreiros e veremos aí galera, tanta coisa, tanta coisa nessa terceira temporada eu acredito galera, que essa terceira temporada muitos falam até em questão do mangá que é o pontapé inicial para o fim de Demon Slayer porque acontece tantas coisas, tantas coisas que veremos finalmente Muzan aí entrando em ação nessa primeira temporada e segunda vemos Muzan mais em questão aí digamos, mobilizando os seus Onis mas depois dessa terceira temporada veremos Muzan indo de frente junto com as duas superiores para o campo de batalha e como eu disse para vocês galera no filme vai ser muito interessante quando vai ter a reunião das duas superiores vai ser a primeira vez onde veremos todas as luas superiores reunidas no anime e quando sair galera a quantidade de episódios onde assistir toda a questão aí da terceira temporada de Demon Slayer eu vou postar aqui no canal de primeira mão beleza? mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam no canal deixem o seu like e ativem o sininho beleza? eu vou ficando por aqui galera um abraço do Buck até o próximo vídeo e tchau tchau